É o bem mais valioso do mundo hoje, não é mais o petróleo, e sim a informação. Porque com a informação tu consegue criar um produto novo, mudar posicionamentos, mudar macroeconomias. Tu quer ajudar a matar a mídia tradicional? Continua pedindo para quando alguém quiser ler uma notícia no teu site, para ele ser assinante do teu canal e pagar X por mês. Eu conheço muita gente assim, eu só não apago meu Facebook ou qualquer rede, porque ela é a minha conexão em uma série de serviços e aplicativos que eu conectei através do Face, através do Google. Se eu quisesse às três da manhã entrar no site da Globo e ver os Goals, vai dar mensagem. Esse vídeo não é para a sua região, e eu estou querendo vender a mídia como TV. Você não quer mostrar o Goal? Goal? Tá bom, YouTube, Goals. A gente tem o topo da pirâmide, Baby Boomers, na melhor possibilidade de um Baby Boomer, ou seja, conhece muito pouco de digital, conhece o superficial. E temos uma base que conhece muito, mas conhece muito pouco de técnico, conhece de user, mas não técnico. E eu acho que a gente tem poucas iniciativas para esses caras aprenderem mais, e esses caras terem técnico para chegar no meio. Por que tu acha que a Netflix bomba? Tem gente aqui no Brasil, atores que saíram da Rede Globo para só produzirem para a Netflix. Eu posso fazer meu produto informativo no meu tempo, na minha biblioteca, no meu escritório, já tenho minha audiência. A liberdade de mercado é muito boa, eu acredito muito no mercado livre, mas às vezes tem que chegar alguém e dizer, olha só, a gente tem que equiparar poderes. O algoritmo, como diz um filósofo brasileiro, ele está mudando o poder de mãos, mas ele não está dividindo o poder. A gente está indo para um caminho onde a gente está personalizando tanto, onde as coisas estão tão do meu jeito, que chega um ponto que eu esqueço que eu vivo num coletivo. Eu acho que tinha que ter uma cadeira falando de futuro. Futurologia. Quem vai fazer o futuro são as pessoas que estão na escola, são os miúdos, são as pessoas mais novas que a tua filha. Não sei quem é do outro lado que está com o poder mais. Ele é pulverizado, no caso da Libra, do Facebook, tem uma série de entidades juntos e tal. Mas ok, mas antes de dar esse passo, talvez a gente tenha que parar um pouquinho mais e pensar nessa questão de dados. Tu tem meus dados e agora tu gere meu dinheiro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí